Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames e quem diria né, instalamos de novo Marvel Avengers, talvez, talvez, pela última vez, não sei. Galera, é o seguinte, hoje, caso vocês não, né, caso não esteja sabendo e tal, hoje, dia 31 de março de 2023, chegou a última atualização do jogo, onde todos os cosméticos pagos foram dados de graça, tá? Os servidores vão se fechar em setembro oficialmente, tá? E como agradecimento a todas as pessoas que jogaram o game e tal, eles prometeram que na atualização de hoje, né, todos os cosméticos, todos os trajes, tudo de tudo no jogo, iria ser dado gratuitamente pra galera continuar jogando aí. Então, assim, caras, é óbvio, né, eu como o tarado da roupinha, é claro que eu iria abrir um vídeo, instalar esse jogo, né, fazer um vídeo mostrando como é que vai ser. Eu acabei de instalar, não faço ideia de qual procedimento, nada, 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 a gente vai estar vendo isso juntos aqui, tá? Se você tem Marvel Avengers aí e pretende jogar o game, né, algumas vezes mais aí, meu, vai lá, instala o game outra vez e todos aqueles cosméticos e roupinhas maravilhosas que você sempre quis e nunca teve porque eram caras, hoje você pode ter, tá? Então, eu meio que vou estar matando aqui o meu desejo de... Cara, tinha tantas roupas legais, tem, né, tantas roupas legais e eu sempre quis e agora eu posso, é, agora eu posso. Nossa, mano, tá vermelhão aqui, eu tava dormindo, tava deitado, descansando, olha aí, caraca. Bom, enfim, tá carregando o perfil. Ó, beleza, carregou o meu jogo. E vamos ver, não sei, vamos ver. Faz muito tempo, galera, que eu joguei. Olha, tem até personagens novos ali que eu nem tinha na época. Ó, tá vendo? Ele, né, eu, quando eu tava jogando o game, nem tinha o Soldado Invernal. Então tá aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Beleza. Segundo eles, não seria necessário fazer nada, né, após a atualização, que tudo ia estar disponível. Como eu joguei faz muito tempo, cara, eu não sei onde ver as coisas, mas vamos dar uma olhadinha. Vamos procurar aqui as coisas aqui, que a gente vai encontrar junto tudo, né. Primeiro, cadê, 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 cadê? Olha ele aqui, ó. Soldado Invernal. São missões. Isso aqui tudo, ao que parece, são missões, né. Personagem. Vamos lá. Aqui tá o nosso personagem, o Thor. Deixa eu vir aqui em Arsenal, habilidades. Tipo assim, não estourou nenhuma tela, nem um nada de nada pra mim, tá. Então deixa eu dar uma fuçada aqui, porque eu realmente não me lembro, galera. Traje. Vamos lá, vamos em traje. Olha só. É real, mano. Galera, é quente, mano. Todos os trajes eu tenho acesso agora. E esses aqui de baixo? Esses aqui estão bloqueados por quê? Deixa eu ver. Adquirido com o fornecedor de itens. Ah, a gente vai ter que ir lá no fornecedor de itens. Beleza. Mas toda essa galera aqui eu não tinha. Inclusive, mano. Deixa eu ver. Ó, cadê? Cadê o do... Olha esse, véi. Esse aqui é um dos que eu mais queria, irmão. Olha lá. Esse aqui, ó. Esse aqui é um dos trajes que eu mais queria. Cadê? Tem outro, cara. Tem outro também que eu queria demais. Deixa eu só... Esse aqui, ó. Pum. Puta merda. Galera, eles não mentiram. Cacetada, mano. Era esse. Olha só, velho. Tá aí, mano. Olha lá. Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui. Era o traje que eu mais queria comprar, mano. E quase comprei. Imagina se eu compro. Tá aí, mano. Que lindo, velho. É real mesmo. Ó, o traje do terceiro filme, né? É do terceiro filme, se eu não me engano, né? Tá aqui, ó. Que ele luta com o Hulk lá. Nossa, que bonito, cara. Ah, tô até vendo eu jogando de novo isso aqui, cara. Não vai ter como. Tem alguns aqui que eu nunca tinha visto. Ó, eu nunca tinha visto, cara, esse traje. Tem uns par dele aqui, na verdade, que eu nunca tinha visto, né? Maluco! Traje lendário. Ah, eu vou jogar de novo, mano. Eu tô até vendo. Eu vou jogar de novo. Eu sei que muita gente, né? Não curtia o game e tal. Mas, pô, galera. Eu sempre gostei desse jogo. Vira e mexe, a gente fazia lives aqui no canal. Eu me divertia muito, cara. Caramba, mano. Tem muito, muito... É muito cosmético, galera. É muito cosmético. É mais cosmético do que eu... Do que eu imaginei que tinha, cara. Agora, imagina isso pra cada boneco. Ó, eu vou... Deixa eu só ver mais alguns aqui. Rapidinho. Caramba, velho. É verdade mesmo, cara. É quente mesmo a fita, mano. Os caras não estavam zoando. Os caras não estavam mentindo, mano. Mas o que eu vou usar é esse aqui. Pô, tem a versão dele sem... E a versão dele com a capa, né? E eu sempre quis essa aqui, ó. Sem a capa, mano. Meu Thor vai ficar aqui, com isso aqui. Equipamento. Equipamento, eu acho que não muda nada, né? Equipamento não muda nada, não. Gestos. Gestos liberados, galera. Todos os gestos liberados. Deixa eu ver. Vou usar esse aqui. Beleza, 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 beleza. Então, ó. Ó, pensa no boneco bravo, moleque. Gostei, mano. Gostei, gostei. Gostei porque realmente era o que eu mais queria. Deixa eu... Eu não lembro onde trocava de personagem, mano. Aqui, né? Ver perfil. Será que é isso? Não, nada a ver. Não, nada a ver. Eu não lembro mesmo, cara. Cara, olha só. Desbloqueou tudo os bagulho, mano. Deixa eu colocar um brabo aqui. Finalizações. Todas as finalizações liberadas. Todos os quadrinhos liberados. Todos não, né? Tem alguma coisa que tá faltando ainda. Mas antes de eu trocar de personagem, deixa eu dar uma olhada aqui no fundo. Porque eles falaram que tem alguma coisa que tá aqui no vendedor, se eu não me engano, né? Cara, tá tudo aqui, velho. Olha lá, ó. Não quer ajudar a pagar o meu café. Não quer ajudar a pagar o meu café. Novas novas. Pera aí. Ó, tava dando uma olhada aqui. É aqui, ó. É aqui, ó. A gente entra aqui na mesa. Aí na mesa a gente troca o herói, ó. Isso mesmo. Cara, é óbvio que eu iria colocar esse boneco, o Homem de Ferro, que é um dos meus favoritos aqui. E vamos ver, mano. Vamos ver o que tem de robô. Mano, vocês aguentam aí. Hoje vai ser assim. Eu quero ver tudo que eu tenho, mano. Olha lá. Deixa eu já... Os gestos, né? Olha lá. Já liberaram todos os gestos épicos. Lindários, né? Na verdade. Nossa, que top, mano. Que top, que top, que top. Bom, traje, traje. Nossa! Todos os trajes do Homem de Ferro liberados, cara. Todos e todos, né? Olha isso, cara. É o War Machine? Caraca, que loucura. Pô, mano. Pena que o jogo morreu, né? Olha essa versão. A versão do filme, cara. Sem capacete. Versão do filme sem capacete. Cara, tem todas as versões de todos os filmes. Sem o capacete e com o capacete, pelo que eu tô entendendo, né? Quer ver? Olha lá, ó. Do segundo filme, sem o capacete. Mano, como é lindo, velho. Todos, todos, todos. E aí, todos com o capacete. Mano, tem um bilhão de trajes do Homem de Ferro, né? Mas eu vou ser bem sincero pra vocês, caras. O que eu mais gosto é o original. Esse aqui, Mark III. É Mark III, né? É, é a Mark III. É o do primeiro filme, caras. É a que eu mais gosto. De verdade. Dos filmes, né? Aí tem aqui mais opções dele. Cara, esse aqui, se eu não me engano, é do último filme, certo? Só que sem o último Vingadores. Agora aqui as versões com capacete. Olha lá, ó. Não é mais legal a dos primeiros filmes? Essas daqui parecem mais uma roupa mesmo do que um bagulho metálico, né? Mas ainda assim é top. Cara, tem muita coisa, mano. Olha o Máquina de Combate, velho. Ah, que louco isso aqui. Caras, olha isso aqui. A versão do traje todo detonado já com as joias na mão. Olha ali. Óbvio que os caras iam fazer, né? Pô, cara, esse jogo tinha tanto potencial, mano. Do terceiro filme. Adorável esse traje também. Do terceiro filme. Contra o Mandarim lá, lembram? Tá aí, galera. Não é mentira. É real. Tudo, 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 tudo. Todos os trajes. Olha, mano. Tem um, olha. Todos os trajes estão liberados. Caramba, mano. Tem uns par dele aqui que eu nunca nem vi, mano. Nem sabia que tinha no game. Olha isso aqui. Caraca, velho. O que é isso aqui? Olha que louco. Deixa eu dar uma fuçada aqui mais pra baixo. Ver se eu acho mais alguns fora da casinha. Cara, olha isso. Nossa, e tem um boneco que tem traje ao Homem de Ferro, né? Chega a ser desonesta a quantidade de traje que tem. Aí, esses aqui, cara. É, isso aqui é só comprando ali com aquela mina que a gente estava conversando, né? Mas, beleza. Tudo bem. Cara, é muito traje. É muito, 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 muito traje. E eu não... Cara, tá aqui um boneco que eu não sei qual traje eu deixo. Porque esse aqui é realmente inacreditável, mano. Esse boneco tem muitos, muitos, muitos trajes. Eu vou deixar o que eu mais gosto. Que é o originalzão. Deixa eu equipar ele. Olha isso. Maravilhoso. Outro que eu estava doente pra ver, mano, era do Pantera Negra. Do Pantera Negra tinha uns cabeludo, 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 cabeludo. Vamos lá embaixo, trocar. Cadê, cadê? Mano, olha só o Soldado Invernal. Pantera Negra. Vamos lá. O Pantera Negra quase que não tem traje que... Que não seja bonito nessa desgraça, né, mano? É tudo bonito nele. Mas vamos lá. Vamos fuçar, vamos fuçar, vamos fuçar. Nossa, era esse. Galera, olha. Um dos que eu mais queria era esse aqui, olha. Nossa, liberadaço, galera. Liberado. Tá aí. Tem muito traje e cabreiro pra esse boneco, velho. Caramba. Uma Pantera de verdade. Nossa, que top, mano. Esse aqui eu não tinha visto, não. Cara do filme, mano. A primeira aparição do Pantera Negra no filme foi com esse traje aqui, olha. No Guerra Civil. Esse aqui também é do filme. Esse aqui eu acho que já é do filme mesmo, né? Do Pantera Negra, olha. Cara, que foda, mano. E tem uns que... Olha isso aqui, cara. Olha, é assim. É aquela coisa. Eu não sei vocês, mas eu, como eu falei pra vocês, eu sou tarado da roupinha. E eu fico louco com esse tipo de coisa, mano. Com essas coisas. Olha só quanto. Cara, é um mais chique que o outro. Nossa. Nossa, mano. Essa versão com as orelhinhas abaixadas, assim, olha lá, ó. Que lindo, cara. Que lindo. Olha ele sem a roupa, mano. Sem o traje, né? Olha lá. E os detalhes na mão? Os bagulho pra cortar? Eu fico triste, cara. Esse jogo tinha tanto potencial, velho. Puta merda. Esse jogo tinha tanto potencial. Exótico. Exótico. Traje exótico, eu acho que é acima do lendário, né? Provavelmente. Deixa eu ver aqui. Olha que louco, mano. Sem o capacete também. Olha lá, cara. Tem umas versões sem o capacete. E a armadura detonada. O traje detonado. Tchau, tchau, tchau. Ela é chique demais, cara. O cara é chique demais. Cara, eu gostei dessas versões, assim, com o... Sem o capacete, né? E com o traje detonado, mano. Olha isso aqui. Olha isso aqui. É um dos mais legais. Sem sombra de dúvidas. É um dos mais legais, cara. E eu defino quais são legais, quais não são, quando eu fico... Quando eu tenho que pensar, tipo, qual que eu vestiria, tá ligado? Porque são todos muito loucos. Pô, cara. Absurdo, absurdo. Por hora eu vou ficar com esse aqui. Do filme. Bravo, brabo, brabo, brabo. Olha aí. Incrível. Vocês estão com paciência aí? Então segura comigo aqui. Deixa eu ver. Quem que eu mais... Quem que eu tenho mais curiosidade depois desses? Cara, eu nem vi do... Eu não vi nada do soldado invernal. Vamos ver. Opa, um monte de coisa ganhando lá. Porque a gente escolheu ele, né? Agora, aí apareceu um monte de coisa na tela que a gente ganhou. Aqui é o traje dele, as roupas, as coisas padrão, né? Certamente tem trajes do filme, um monte de coisa, cara. Certeza. Aqui, ó. Traje. Ó, ele tem menos que os demais. Porque ele ficou pouco tempo, né? Acabou de chegar e o jogo basicamente já foi fechado. Mas ainda assim, tem alguns trajes legais, ó. Inclusive do filme. Aqui, ó. Olha lá, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem, ó. Filme, né? O soldado, o soldado invernal, olha aí. Tá aí. Aqui, a versão com a máscara. Aqui a versão sem a viseira só. É, mano. Eu vou acabar depois jogando tudo, cara. Eu me conheço. Eu vou acabar jogando depois. Não sei se é em live ou não. Mas eu sei que eu vou acabar jogando depois. Certeza. Deixa eu salvar aqui. Por último, Capitão América. Capitão América eu nunca... Eu nunca, nunca fui... Nunca curti muito, não. Mas vamos lá, vai. Eu sei que tem gente que curte. Vamos lá. Pra encerrar com ele aqui. Ó, tá aí. Ele também, óbvio que teria uma porrada de traje, né? Muitos, 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 muitos. Que isso, cara? O que aconteceu com isso aqui, meu amigo? Uma roupa... Uma skin com lava? Ô, louco! E esse aqui, então? É pra fazer par com aquela pantera lá. E ele tem um monte de traje do filme. Dos filmes, né? Ó, esse aqui... Deixa eu tirar minha câmera aqui pra vocês verem. Assim a gente não precisa fazer um 360 em todos. Mas, ó... Esse é do filme. Esse é filme. Esse é filme clássico demais. Filme. Tudo dos filmes, ó. Pô, e esse aqui é o mais irado, né, mano? Barbudo e tal. Nossa, tem muitas versões, cara. Muitas versões. Mas eu acho que essa daqui é a mais da hora, né? Olha aí. Não é? Cap barbudão? Nossa, o que é isso, cara? Esse eu nunca vi. Capitão medieval? Aí, ó. Bacana, né? Pô, galera. Então é isso. Eu, como eu falei pra vocês, é um game que eu gosto. É um game que eu me diverti muito. E de tempo em tempo eu acabo instalando, vindo aqui, jogando um pouquinho. Porque é o que tem de Vingadores hoje, né? Não tem nada melhor que isso hoje em dia. Então, tá aí. Se vocês, né, curtem o game, gostam, enfim, cara. Vai lá, aproveita. Que, basicamente, os trajes todos estão aí disponíveis, tá bom? Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.